Música Os próximos dois componentes que a gente tem que encaixar é o gafo aqui que faz o engate do 4x4 e a luvinha aqui que também vai entrar junto já com o engate Fazendo uma observação antes aqui são os furos referentes ao eixo de engate da normal e reduzida e o outro do 4x4 Entre eles, durante a montagem que eu vou mostrar agora para vocês antes de colocar esse componente aqui na carcaça a gente vai botar esse eixo e vai colocar aqui dentro vai um pino comprido que ele só permite que entre a reduzida se tiver no 4x4 Esse é o padrão original dele mas em alguns carros que a gente monta para fora de estrada quando a gente pega, por exemplo, você está em uma região montanhosa quebra o carro do seu parceiro e aí você quer puxar ele mas não quer forçar o teu carro aí você quer botar na reduzida mas não quer andar traçado no asfalto então aí eu monto sem ele porque permite o movimento da alavanca até a reduzida sem ligar o 4x4 fica a opção, não é obrigatório a montagem desse pino aqui, tá bom? ele só serve para não deixar entrar a reduzida se não estiver 4x4 o carro ok? o lugar correto de entrada desse eixo é nesse furo de cá tá? ó ele fica bem centralizado o outro é daquele eixo que já está na outra carcaça que é da normal e da reduzida na dúvida é muito simples ele não entra aqui, tá vendo? então não tem como errar botou na luva vamos empurrar até lá na hora que a gente for colocar isso aqui isso aqui pode ser que escorregue uma série de coisas, tá? então já vamos previamente instalar aqui a esfera com a mola e o tampãozinho que é o que faz o clique, 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 clique tá bom? desengatado, engatado que mantém esse eixo na posição que foi selecionado tá bom? a gente pôndo nessa condição já de engatado vai facilitar na montagem lá porque na hora que a gente tentar virar isso aqui e mexer, ó ele já desmontou tudo e já encabala entendeu? então pra gente ter esse tipo de movimentação já vamos fazer a montagem aqui do do vou pegar aqui o negócio aqui pra manter ele elevado por enquanto aqui, pronto é o componente correto, mas tudo bem vamos montar aqui a mola a esfera e o tampãozinho aqui é um lugar em potencial também pra vazar óleo, tá bom? então isso aqui a gente vai passar também selante mas só depois de tudo montado eu só vou colocar agora só pra realmente facilitar a nossa montagem desse focinho frontal na carcaça depois eu tiro e a gente vai passar aqui o lockdown do travar rosca somente nessa rosca aqui, tá? não vamos passar aqui, por quê? porque eu quero evitar que haja o escorrimento dele lá pra dentro impedindo a movimentação livre da mola e da esfera, tá bom? é só colocar aqui a gente vai apontar e depois a gente vai calibrar a pressão, vê? se tiver muito folgado a gente calça, tá? com arruelinha que eu geralmente usino mas é super fino na mola pra que dê mais pressão se tiver muito apertado é uma arruela maior que afasta esse tampão aqui do conjunto, tá bom? então, por enquanto só vamos só apontar aqui pra ele facilitar a nossa montagem vou ver, deu o clique já deu o clique sozinho, só de apertar tá na posição de 4x4, tá? é onde você vira aqui no eixo que tá virando a pecinha ali também, tá bom? prontinho, vamos lá bom, nesse caso aqui eu vou manter a... a estrutura original de permissão da reduzida somente se tiver engatado 4x4, ok? então agora, antes de ser montado, de entrar o próximo garfo ele tem que entrar com aquele pininho que fica entre os dois... entre os dois eixos aqui, tá bom? é... esse pino ele só vai liberar a passagem do outro se esse aqui estiver no 4x4 por isso que a montagem tem que ser feita no 4x4, ok? aqui é o pino intermediário, tá? ele vai ser introduzido por aqui e ele vai se alojar entre os dois eixos eu aconselho a... por aqui por dentro a passar com a chave de fenda um pouco de graxa no orifício onde ele vai ficar instalado porque a própria graxa vai ajudar a segurar ele lá e ele não escorregar e sair do lugar enquanto a gente estiver fazendo a montagem, tá? tô usando uma chave de fenda e uma graxa vou pegar um pouquinho de graxa aqui e eu vou montar ele tô passando a graxa pra dentro do furo de onde ele vai ficar alojado é isso que eu fiz de graxa e já era o suficiente pronto já tá alojado no lugar dele 4x4 o pino tá lá colocado agora vamos começar o processo de montagem apesar desse daqui ser junto, tá? veda muito bem eu vou fazer um... eu vou passar um... aquela pintada de cola bem... bem suave só pra otimizar, tá bom? o... a vedação eu não vou passar em volta das orelhas vou passar somente nessa parte mais central, tá? em volta das orelhas eu só passaria se tivesse a chance de vazar óleo pelas orelhas mas como a gente vai botar o selante trava-rosca nas roscas e parafusos que já não vai impedir a saída do óleo pela rosca então somente nessa parte central aqui é mais que o suficiente, tá bom? vamos lá, próximo passo antes de dar início a colagem, a montagem aqui eu já vou passar o trava-rosca, tá? nessa posição aqui vertical pra que ele não escorra lá pra dentro vou botar uma gota bem no começo aqui também com cuidado pra quem escorra aqui fora, tá? não tem pressa porque é uma travada aeróbica então ela só cura na ausência de oxigênio então você pingar tudo, passar nos parafusos já vamos deixar os parafusos já corredes passados direitinho e aí a gente faz a colagem, encaixa e já vem colocando os parafusos de maneira adequada que não tem problema, ele pode esperar com o outlet passado sem maior problema, tá bom? bom então a engrenagem, ela vai aqui, né? como funciona isso? esse pino vai entrar por aqui com essa parte chanfrada aqui montada de tal maneira que a trava original do pino que a trava que prendia o pino original pra manter ela na posição apesar que isso aqui já tá com um aperto bastante alto aqui inclusive eu vou até medir antes com o súbito a diferença aqui dos diâmetros pra ver porque tá bem apertado, tá? bom, vamos lá essa faça aqui vai ser quando for apertada ela vai puxar e impulsionar o rolamento contra essa pista e essa bucha aqui vai aqui assim, tá? e a porca vai empurrar essa outra aqui em mesmo tempo que puxa pra cair essa parte aqui e faz o aperto do outro rolamento com isso ele dá a pré-carga no conjunto aqui a gente já vai deixar isso aqui montado pra pré-carga aqui tem um o-ring de vedação pra o óleo não vazar por aqui só que esse outro lado aqui não tem o o-ring pra cá tá? então a gente vai montar esse outro lado aqui com um pouco de cola pra garantir que não vaze entre a entre essa superfície e a superfície onde vai ser montado aqui do lado oposto aqui dessa parede da caixa esse o-ring aqui aqui a gente vai fazer uma pequena chanfrada como a gente tem cadeira manual pra evitar que esse o-ring aqui seja mordido porque como é quina assim ó se deixar na quina a 90 graus na hora que que for puxando pra dentro fatalmente vai morder o o-ring de vedação tá? então pra ele não acontecer nenhum tipo de problema com ele a gente vai primeiro chanfrar a caixa aqui vamos inserir e inserir já a engrenagem os dois solamentos a primeiro tem que ser colocado esse componente aqui vamos lá então aqui o micrômetro com o micrômetro eu medi aqui o diâmetro externo aqui desse pino inclusive desse daqui também da bucha tá? bate os dois satin aí a gente usa um súbito aqui ajustado pra 32mm tá? zerei o súbito aqui no micrômetro e fizemos a conferência aqui tá dando interferência de 5 centésimos tá? do outro lado aqui também então na dúvida a gente entrou em contato com o fabricante fabricante do pino né do projeto aí ele autorizou falou que é exatamente isso eu acho até uma interferência bastante avançada isso aqui a gente vai fazer a instalação disso tudo usando prensa não vou não é na pancada não tá bom? próximo passo antes de começar o processo vamos fazer um chanfro aqui da entrada pra não rasgar esse o-ring quando ele entrar aqui tá? porque aqui é um canto vivo com certeza vai rasgar o o-ring tá bom? então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí tchau tchau